Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai, amoroso, protetor, íntegro Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai, aquele que assume a responsabilidade De tomar um frágil ser pela mão E conduzi-lo pelos caminhos do mundo Pode crer Eu tô bem e eu vou indo Tô tentando vivendo É quem proporciona equilíbrio e segurança Prevendo as dificuldades que estão à frente E mesmo quando deixa os filhos caminharem com os próprios pés Sempre está ao lado Apoiando e oferecendo a mão quando necessitam Eu não faço questão de ser tudo Pai, cujos bons exemplos inspiram os filhos a se tornarem pessoas melhores Pai, conduz seus filhos com sabedoria Acolhe com seu abraço aconchegante e seus conselhos Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai, me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu Eu, 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 pai Eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho No tapete da sala de estar Ah, ah, ah Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Nossa homenagem é a você Que também é filho Mas que hoje leva o título E a missão de pai Parabéns Pai Bom Tchau Obrigado.